A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o 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 Eu não consigo matar os caras, tá muito forte. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Siren Warrior de Partale é muito poderoso. E bem-vindo ao Pandora! Ah, eu queria começar com o meu personagem, mas acho que não vai deixar. Ai, que merda! E aí E aí Você atualizou esse tempo aí? Foi hoje ou foi ontem essa porra? Será? Acho foi ontem. E aí E aí Abertura Agora é a hora da verdade Abre o game Abre Vamos ver se ele roda Aqui eu tenho que jogar no low do low Não vai rodar no meu não? Roda pô Teoricamente ele é um jogo muito leve Só que ele é um jogo muito grande, tá ligado? Então... Muito grande mesmo Troquei o meu pra DirectX 12 Vamos ver se abrir ele de novo Quando eu abrir e chegar no menu principal Você já me avisa Tá bom Eu já consigo entrar no seu encor Você viu esse do Star Trek? Qual? Tá tendo um jogo online E o Star Trek tá gratuito Não sei se vai ser pra sempre Mas pelo menos eu tô adicionando na loja Na Epic Na Epic Ao selecionar habilitar você poder jogar com caça-arcas de várias plataformas É Caça-Arcas é Vault Hunter, né? No terceiro eles traduziram Nos outros é Vault Hunter Que é muito mais legal que caça-arcas Eu tinha orgulho do seu Vault Hunter Aí virou caça-arca e é meio bosta Tá no menu já? Ah, tem as configurações iniciais aqui Brilho Tá Quando tiver no menu pra começar o game você me avisa Que aí vai ter jogar, sociais Basta E aí E aí E aí Nossa, pode ficar tudo no Ultra? Beleza, estou aqui. Eu já entrei na sua sala. Ah, novo jogo? É novo jogo? Sim. Mais fácil, normal? Agora estou ouvindo. Bota o normal. Ou no difícil você quiser um desafio. É difícil. O meu não apareceu difícil. Ele apareceu mais fácil ou normal? Daí cooperação ou competição? Cooperação. Então, você quer ouvir uma história? Uma história de aventura através das estrelas. Vem, escute para os velhos Marcos. Eu tenho uma história para você. Minha história começa aqui. Nesta planeta de água chamada Pandora. Alguns dizem que é uma terra de raio e violência. Um guerreiro Siren do Partale. Fierce! Que seria o seu personagem aí? Vamos usando. Selecione ele. O novo Voltander? Nome. Aquela voz. Isso era um outro siren? E bem-vindo para a Pandora! E aí, você deve ser o novo recruta. Eu sou um CL4PTP Storbot. E você pode me chamar general Claptrap dos Crimson Raiders. Qual é o seu nome? Zane, Zane Flint. Obrigado. Eu vou pre-order seu tombstone, só em caso. Agora, aqueles loucos que tentaram te matar são os filhos da Valtz, um bandido que seguem seus líderes de medo de despoio. O que me lembra, se você obedece a minha chamada, você vai precisar de um ECHO. Ele tá falando com você. Ah, legal. Ok. O ECHO 3. Um pouco mais poderoso que o ECHO 2, e duas mais caras. Além disso, o ECHO 2 tem um problema de combustão espontânea. Então, eles rebrandaram-se como grenades. Agora, escute aí, Recruite. Lilith nos pediu para levar um filho da Valtz Propaganda Center. É hora de mostrar para aqueles estranhos cultos que ninguém mexe com os Crimson Raiders. Segue-me, Recruite. Na glória! Estamos liberados. Você tá com a arma na mão? Não. Então, segue o tutorial que logo te dá uma. Eu estou terminando. Agora, antes de nos derrubarmos nossa verdadeira vengeance, você precisa registrar seu ECHO com essa mudança de mudança. Quando derrubar o culto, eu vou ser famoso. E quando eu signo autografia, eu preciso que você se torne com você, enquanto me defende da minha legião de Vans e Stalkers. E aí? Ah... 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 User agreement? Boring! Não se preocupe, corporações tem o nosso melhor interesse. Except all. E Hyperion. E... Não importa. O Centro Propaganda Center é... ...este lado. Não! A gente não vai deixar o controle do jeito que você gosta. Não! Isso não pode acontecer! A toda a missão está ruindo! Tá vendo? Ele deita, tá? Ele deita. Não deita. Ah, tá. Não deita. Aqui ele corre. O Shift está para correr. É isso! É, padrão acho que é. É, padrão acho que é. Para acelerar para frente, pular espalho, col Foca doavatio! Acesse ele mesmo! Que você Services seja sempre! Não se preocupe! thisa! O X marcou o alvo, né? Acho que é tipo o ping, né? É. P.O.I, eu acho. Acabei de testar. Acabei de testar. Esses cultistas estão matando primos e raiders de esquerda e direita. Eles totalmente pegam balas de Skagballs! Mas eu tenho um plano de louco para derrubar as suas cultas! De arma. Vai te dar depois. Eu caí um caixa de armas perto. Estes quietos e seguem todos os meus movimentos. É. D.O.I. Escondem umas armas aqui. Eu não posso te dar a arma porque a arma tem nível para usar, sabe? D.O.I. 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 Não pode aceitar trocas no momento. D.O.I. 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 Perfeito! Depois de completar nossa missão, Lilith tem que me promover a Super General! Demonstrate-se de volta! D.O.I. Pessoal há algumas pessoas no mundo que não ouvem isso, né? Calma, N.O.I. Tem uma legenda? Agora, pega a arma, Recruito! Você vai ser inimigos! Os armas, como eu, não são bem a sua função primária. Eu posso dançar e cantar! E algumas armas agora incluem um modo de tiro alternativo. Prova-se! Fique-me, Recute! O que é isso? Espera aqui! Eu vou falar o meu caminho, se tornar o seu rei, e depois você vai surpreender e os matá-los em sangue! Veja e aprende, Recute! Olá! Alguém está lá? Isso é Shen! A influência dos filhos do Volta! O que você quer, Cranbot? Olá! Maníaco de sangue! É eu, Claptrap, Solaire dos Destróiores, e Supergenal dos Cranbot e Raiders! Nós temos você completamente surpreendido! Abre as portas agora, e talvez eu vou ser mergulhosa! Ah, sim... Acessibilidade! Eles podem se chamar filhos do Volta, mas eles ainda são bandidos, e bandidos são extremamente estúpidos! Ok! Nós vamos surpreender! Por favor, não nos matem, Cranbot! É isso que eu pensei! Abre as portas imediatamente para o seu novo rei! Calma! 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 Eu estou... Estou indo... Só... ...mão... Ele conseguiu! Uma outra vitória para os Raiders... Ei, eu sou Bulebunny! O que está acontecendo comigo?! Não! O que é isso? Cuidado suas mãos, rapaz! Você vai ser o meu novo time, rapaz! Eu vou rapaz e vou derrubar! Eu sei o Claptrap, mas ele ainda é um dos nós. Você vai ter que salvá-lo. Eu estarei lá logo. Você está morto? Você está morto? Eu não estou morto! Eu estou morto! Eu estou morto! Eu estou morto! Eu estou morto! Você está morto! Eu estou morto! Não há como que seu corpo suple e delicado pode sobreviver uma batalha com um shiv improtetido. Olhe para uma shield! Você está morto! Você precisa de uma shield! Você está morto! Você não dá a shield! Isso é morto! Chau! Tem ação tática para eu desbloquear, mas eu não estou entendendo. Ah, sim, sim. Agora entendi. Ação tática. Ah, tem gesto. Legal. Um duelo, braço? Conte-me em. Tem que haver uma criação no chão, não sei saber o que é. Não, eu poderia usar o duelo. Ah. Bom, descobrimos para que serve. Oh, louco. Ué, como é que eu te revivo agora? Cadê você? Ah, você entrou num túnel? Poxa, Jesus, sei lá. É o respaldo. É só correr para cá de volta. Tem uma arma que nem é limpa aqui que serve. Ah, tá. Quando chegar na hora de comprar, eu vou te dar dinheiro para você comprar uns itens bons. Mas acho que isso aqui a gente está jogando contra a sua bot ou dá para jogar contra... Tem modo de PVP, mas nunca joguei, não. Isso daqui que a gente está jogando é a campanha. Olha, vai lá na indicação para você pegar o item. E a campanha de você joga é da hora, hein. A história é boa. Vai lá, pega o item. Onde é que é? Na marcação, olha aqui no quadrado pentágono, sei lá o que é. Losângulo. Aqui embaixo? Não, aqui em cima. Aqui em cima. Aqui em cima. Os meus amigos estão mortos. Eu não vou te dar dinheiro. Eu vou te dar dinheiro. Eu vou te dar dinheiro. Eu vou te dar dinheiro. A minha parceria é o meu campeão. Eu vou te dar dinheiro. Eu vou te dar dinheiro. Vem lá, herético. Eu não tenho certeza que o meu sacrifício é bom para o dia. Quando você terminar, a gente vai enfrentar o boss. Vamos lá. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente não toma dano de queda, tá? Ó, tem arma verde aqui. É aqui também essa fita? Isso é uma bazuca. Não tá aparecendo pra mim. Ué, não tá aparecendo? Não. Tá aqui no meu pé. Não, não tá aparecendo pra mim não. Então o drop é diferente. Vambora. A maioria dos bosses eu vou deixar você sentar o dedo e se passar dificuldade aí eu vou, tá? Eu vou esclarecer o meu pé na sua espécie! E apesar do game nivelar pra cima, né? Como eu tô level máximo e você acabou de começar, é capaz de ele ficar roubado. Ó, tu viu? Eu falei? Um tiro. E se eu for jogar no meu save, eu não consigo jogar. Ficou na primeira ronda. Eu pensei que Pandora ia dar pra mim um desafio. Caiu um bagulho dourado pra você? Dourado não. O drop trap secure a área. Eu tô no meu caminho. Será que é a arma que eu larguei pra trocar? Não, acho que não. Recruito? Você está morto? Se não, me desculpe! Ó, tem um caixa aqui. Os patrôs estão na segunda ronda. Caste lá! Tudo que você vê azul assim, vale a pena abrir. Tudo que você vê azul assim, é, verde assim, vale a pena abrir. Eu tenho munição, eu tenho essas coisas. Tá. Vou liberar o Carpel e para o Chursaco. Eu vou roubar as luteias. Eu vou terminar de lutear aqui e só sair aqui. Onde eu to. Está marcado. Vamos você subir e matar. Uau! Eu fiz isso! Eu tomo o COV e o envio para o packing. Agora tudo que está faltando é signar a Lilith que a missão está completa. O que? Lilith. O que? Lilith. Eu sei que ela tem as mesmas marcas no corpo que eu tenho. O que é isso? Eu sei que ela tem as mesmas marcas no corpo que eu tenho. E a Lilith foi um sucesso completo. Eu fiz tudo por mim. Eu sou da mesma raça que ela, mais ou menos. Eu sou Amara. Boa tatuagem, Siren, irmã. Você deve ser a voz na minha cabeça. Sim, sobre isso. Não é a coisa estranha que você vai ver em Pandora. Mas, sinceramente, obrigado por responder a minha chamada. Alta, você pode não ter os números. Mas, um maluco como você, você tem uma chance de lutar. Então, bem-vindos para o Crimson Raiders. Pandora é um lugar perigoso. Um mod de grenade vai vir em handy. Você deve equipá-lo antes de começarmos. Deixe-me saber o que você vai fazer. Alta, dá um mod para a gente. Cara, está liberado isso daí? Pode. Pode desistir, né? Equipa aí para você ver. Eu nem sei o que é como eu faço. Parece que eu não posso colocar ainda. Ah, posso. Pronto. Aí, fala com ela. Vamos equipar. Um pequeno extra boom nunca hurt ninguém. Aí, você pode desistir meus inimigos. Tá bom. Eu sou o Jispa. Mal, eu sou o Jispa. Aqui? Mais dos KVs. Você vai ver o que vocês vão fazer pra cá? Aqui estávamos mais. Já estão em um blindado. Não, está em um blindado. Não, não é! Isso é o Jispa! Eu vou jogar em um fogo agarrado. Não, não! Você pode jogar em um nô? Não! Não, está em um... Não! Não, não! Eu não posso! Eu não sei o que é uma legenda! É isso o melhor que você tem? Boa luta, Killer. Ok, temos um pedaço. Talvez as coisas estão se tornando nosso caminho. Vamos, Killer, você está comigo. Deixe-me te acompanhar. Um tempo atrás, nós encontramos uma mapa. O mapa foi levado a vaults por toda a terra. Um sonido de verdade, certo? Eu não percebi como grande um objetivo nos fazer. Nós nos atacamos, e a mapa foi perdida. Eu estou procurando ela desde agora. Aqui. Eu estava tão focada em encontrar a mapa, eu não percebi que Pandora estava mudando. Humanos sempre nos mataram para divertir. Agora, eles estão todos sob um banner. Ah, os filhos da vault. Certo. Vamos lá, vamos olhar. Os seus líderes são os Calypso Twins, e os seus seguidores os ameaçam como deuses. Apenas a mapa foi levado a uma coisa chamada The Great Vaults, e eles não conseguem ver qualquer um que entra no caminho. Nós ouvimos um rumo que um clã bandido encontrou um artefato alieno no deserto. Isso seria a mapa. Isso é o que estamos aqui para descobrir. Ah, lembrei, porque estou dando muito dano. Estou com uma escompeta lendária, mano. Você escuta um barulho de guitarra quando eu disparo? Não. Ah, está só para mim. Ah, está só para mim. Peraí, desculpa! Ela é inspirada no Doom, tá ligado? Aquela escompeta básica do Doom. Só para você ter uma ideia, ela tem 10 mil de dano vezes 10, com efeito de fogo. Ela dá mais milhão de dano. Ela dá mais milhão de dano. Ela dá mais milhão de dano. Santuário do Shiv. O que temos aqui? Shiv! O clã do Sun Smasher tem recuperado a mapa do Volta. Encontre nossos seguidores para convidar os Sun Smasher em nossa família e rápido! Os deuses de deuses crescem hungry! A mapa, eu sabia. Temos que lhe derrotar para os Sun Smasher. Eu vou abrir a porta. No entanto, não precisa de nada. Fica com essa arma. Fica com essa arma. Vamos ficar com ela? Pode. Vem aqui. Pega. Não consigo pegar de volta! Não consigo pegar de volta. Pode ser. Deixa isso daí. Qualquer coisa, uma de volta. Aceita aí, o bagulho. Ah, não aparece mais pra aceitar Eu já aceitei, será? Aceita Tem que apertar troca aí O senhor não aparece nada? Toma Um milhão pra conta, vê se tá bom Um milhão Pronto, agora você tem que ir até o final do game Aperta tab e é o terceiro ícone, a mochilinha Lá do lado direito vai ter o dinheiro Um milhão? O que é isso? Tem dinheiro até quase o final do game Boar pra próxima zona E aí, bugou? Não é possível o que? Pera aí, não é possível viajar porque... Ah não, a contagem regressiva, pronto Tá perfeito Bora Nossa, eu tô azul de fome, mano Pera aí, rapidão Tá perfeito Tá perfeito Obrigado.